E salve rapaziada, tranquilaço com vocês, fazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo cangarinha Hoje é o seguinte cara, estou aqui dentro do All Star Story Defense Porque no vídeo hoje pessoal, eu vim aí né cara, com uma triste notícia pra trazer pra vocês Referente aí a Big Update meus amigos, é cara, e a notícia aí não é nada boa Mas ao mesmo tempo, dá pra entender né pessoal, beleza? Só que antes de eu trazer pra vocês aí a informação né cara, que o Fruit né, inclusive comentou lá no Discord oficial Peço pra você aí cara, que tá assistindo o vídeo, já deixar o like aí pra poder ajudar Se você também é novo cara, se inscreva, ativa o sininho, é conteúdo todo dia aqui no nosso canal Live, vídeo, shirts, então aproveita aí cara, pra se inscrever e ativar o sininho também Pra sempre receber as notificações, beleza? Então vamos lá rapaziada, cara ontem aí né, eu fiz livezinha com vocês aí né, pra gente poder conversar né E também ficar na expectativa né, seu update ia acontecer ontem Só que aí né pessoal, infelizmente né cara, antes de eu abrir a live O Fruit mandou aí, essa mensagem que tá pra vocês aí na tela Falando né pessoal, que a update aí, falta aí exatamente 6 dias né cara Falta menos de 6 dias pra tá acontecendo Então aí, a update foi adiada pra semana que vem né pessoal No caso, na sexta-feira ou no sábado tá pessoal Então assim, é muito triste né cara, porque a gente queria muito aí Que viesse a update né, hoje né, hoje não né, ontem né pessoal Mas aí o Fruit acabou mudando pra semana que vem né galerinha Eu lembro que eu falei pra vocês né, a questão da contagem né, das semanas né Que ele falou que não ia ter update durante 3 semanas E a gente imaginou que ia vir nessa né pessoal Porque nessa acabaria né, as 3 semanas aí que ele tinha falado Mas assim pessoal, é claro que é muito ruim né cara, pro jogo Ficar mais uma semana sem atualizar Porque cada vez mais vai caindo né, a quantidade de player Mas também pessoal, tem um lado bom É que eles evitam cara, trazer um update com muitos erros tá pessoal Eu sei que toda vez que tem uma atualização, nunca é perfeito né cara Porque infelizmente não tem como ser tudo perfeito Mas o bom garinha, de eles poderem mudar pra semana que vem É que eles evitam, cara, evitam menos aí os erros possíveis Pra trazer um update muito boa né cara Até porque como vai vir muito personagem Então tem que ser um update bem certinho né cara Pra ter menos erros aí Pra poder a comunidade curtir muito né cara Essa mega update, beleza? Mas garinha, é isso daí cara A update só semana que vem tá pessoal Só na sexta-feira né, no caso Porque como ele falou que falta menos de Menos de sete dias né cara Então a update vai acontecer na sexta-feira Só que em questão de horário pessoal Não tem horário tá Já que ele falou que vai acontecer na sexta-feira né cara Então não tem uma hora assim prevista pra tá acontecendo Mas vamos torcer né cara Pra que não seja de madrugada né pessoal Igual tem acontecido aí muito né Vamos torcer pra que seja ali no horário mais Um horário bom né pessoal Ali entre as oito, nove horas né cara Ou mais tardar né, dez horas Pra poder aproveitar aí o máximo da update né Claro que depois vai ter o sábado e domingo Mas é bom que a gente pode fazer uma livezinha aí Num horário muito bom, beleza? Mas comenta aí pessoal Você queria que a update viesse nesse fim de semana? Ou você acha que é melhor ter mudado pra semana que vem? Porque aí evita né cara Trazer uma update da bugada Comenta aí eu quero saber a sua opinião sobre isso E é isso aí garinha Eu vim trazer pra vocês a informação aí né Mesmo que tenha saído ontem né Às sete horas Mas hoje eu vim aí pro pessoal que não viu né cara Que não tá sabendo Já fica aí informado também Que mudou né pessoal Não vai ser mais nesse fim de semana Mas sim na sexta-feira Beleza? E vai ter livezinha a semana toda hein rapaziada Pra gente poder farmar aí Jogar junto E é isso aí Beleza? Então é isso aí pessoal Ficando por aqui Não se esqueça Dá o like aí Se inscreva também Ativa o sininho hein Pra poder receber sempre as informações E é isso aí rapaziada Ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui! Tchau 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 Tchau